Então gente, vamos a um problema que dá no split, tá, ele, esse Superair aqui comprado lá no Uruguai, tá, ele funcionou uns dois anos, uns 4 anos na verdade, 4 a 5 anos, nós temos dois aqui na casa e ele deu tchutch agora, vamos ligar ele e vou mostrar pra vocês que deu, tá, ligando então, tá abrindo a letra ali e vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, tá, 19 graus, abriu, tá, abriu daqui a pouquinho, ele vai dar um erro E6, Tá, eu tinha deixado desligado a energia, tá, e, ó, deu problema, tá, vai fechar, e pelo que eu li, ele tá com problema de contato, contato lá fora na placa, tá ok, então, Então, eu vou tentar reconectar ou eu vou pesquisar sobre o que que pode ser, tá, eu vou aqui, ó, tá, eu já tô, já estou com ele aberto, Aqui na sacada já é noite, tá, vejam que já tá, já tá anoitecendo, o sol já desceu e eu estou com ele aberto aqui, ó, tá, lá embaixo passa o trânsito, né, E eu estou verificando se nessa área ali não tem algo solto, né, então aqui, ó, né, nessa parte aqui, ó, que eu tô mexendo aqui, tá, possivelmente esteja solto aqui, tá, então eu vou... Conectar direitinho, vamos ver se tem alguma peça queimada e tal, tá? Tá bem? Tchau, 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 tchau. Gente, surpresa minha, aquele problema que eu relatei, que eu fiz uma filmagem antes, aqui do Super Air, né, do Split Super Air, resolvido. Eu acho que era mau contato, o que que tava acontecendo? Nesses dias muito quentes, ele tava deixando de esfriar, esse Split já tem uns 4 anos, e tava dando um erro chamado E6, ele aparecia bem aqui, ó, tá, bem aqui assim, ali, ó, tá? Tá, então o que que eu fiz? Eu simplesmente fui lá fora na caixa do Split, vou mostrar pra vocês, agora voltou a funcionar, tá? Eu fui lá fora e apertei, eu acho que tava, tava floxo aqui, ó, ó, tirei a tampinha, tá, tá aqui a tampinha, tá aqui o parafuso, Uma chave Philips, tá? Uma chave Philips, agora é noite mesmo. E o que que eu fiz, gente? Eu vim aqui, ó, eu vim ali, tá, e eu apertei esses parafusos ali, ó, tá, dando floxos, tá? Tá, então eu acabei apertando e voltou a funcionar, tá bem? Eu achei que era essa peça ali em cima, ou aqui, né, mas eu reapertei ali, tá, eu reapertei com uma chave Philips, tá certo? E voltou a funcionar, então ali, ó, eu apertei ali, tá? Cuidado, a chave tá, eu até posso encostar aqui, mas ela tá, ela tá isolada, tá? Cuidado que vocês vão mexer. Eu apertei ali e voltou a funcionar, então, porque depois de 10, 15 segundos, 20, Ele, ah, dava esse erro e se fechava, e olha aqui, voltou a funcionar. Aqui no Eurogrime do Sul, aguarda quente, estamos em 30 de novembro de 2018, e, por sorte, voltou a funcionar. Fiquei feliz, resolvi com uma Philips. Quando eu fui no YouTube olhar, o pessoal comentava que era um erro de comunicação entre o split e lá fora. Possivelmente só de aperto de parafuso. Apertei e tá resolvido, tá? Então, fica ali uma dica, tá? Claro que quando eu apertei, eu desliguei, tá certo? Você tem que desligar a chave para mexer lá, senão você pode levar um choque. Tá? Vocês viram que eu encostei lá com essa chave, mas ela tá com... Aqui é plástico, né? Mas sempre desliguem, tá certo? E, então é isso aí, resolvido. Tá? Apertando ali. Agora eu vou devolver essa caixinha aqui, tá? Para o lugar e vou apertar, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Depois de resolvido, gente, né? Depois de eu ter apertado, então, os parafusos lá na área externa. Vamos ver se funcionou? Estamos aqui com o controle. Vamos ligar. Tá? Vamos ligar. Ficou tocando já algumas horas. E, a princípio, funciona bem. Tá? Ó. Tá começando a... O vento. Tá geladinho. Tá cheio no pouquinho. Tem que botar uma graxa lá dentro. Lá. Tem que tirar essa carcaça lá fora e botar no rolo, na ponta de cá, uma graxa pra não fazer esse barulho. E digo a vocês, resolvido. Não era nada demais, tá? A comunicação que não tinha era do... Tinha cabo solto lá, na outra ponta, tá? Então... Tudo tranquilo, tá bem? Grande abraço a todos. E o split tá funcionando e gelando, tá? Tá? E aí 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 Obrigado.